A Carioca é um prédio bonito, ali uma torre de escritórios que fizemos anexado ao shopping. Ali temos uma porta divinesiana, que provavelmente deve ser da casa do jurador do ar, e aqui é a entrada principal do shopping, a entrada principal do shopping, onde ficam os taxis. Então, aqui é a entrada principal do shopping. A CIDADE NO BRASIL